Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, a título de informação, mantendo vocês bem informados, trazendo sempre informações importantes do sistema Alternativos. Aqui eu corro atrás da informação e trago para vocês aqui. A única coisa que eu peço é que se ainda não é inscrito no nosso canal, meta o dedo e se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, aconteceu um fato aqui sobre essa questão da migração para a banda KU, que, se eu posso dizer assim, nós já praticamos isso há muito tempo. Isso para nós não é nenhuma novidade, tá? Vou mostrar para vocês agora essa matéria, onde a BrasilSat está com esse projeto, que é um projeto deles lá que fizeram, né? Nessa antena aí, para obter a migração. Porém, nós do sistema Alternativos já vimos praticando isso aí há muito tempo, que é o que a gente já faz. E eu vou mostrar para vocês agora o que eles, o projeto deles, vocês vão acompanhar comigo. Então vamos lá. Está aqui no Portal BSD. Essa matéria foi reeditada aqui pela redação do Portal BSD, Lenildo da Silva, né? Ele que publicou essa matéria. Aqui diz, migração para a banda KU, BrasilSat finaliza projeto de antena do Albim. Do Albim. Está aqui a nota. BrasilSat finalizou o projeto da antena do Albim, que permite a recepção de dois satélites em qualquer lugar do Brasil, desde que os satélites estejam numa posição orbital de até 5 graus de diferença. Estou dizendo, é isso, é o que a gente já faz, é o kit carona, né? Só que eles estão usando aqui com outras palavras, se eu posso dizer assim, né? Mas vai dar o mesmo resultado lá no final. Vamos continuar aqui. Trata-se de uma solução na migração para a banda KU, caso haja a escolha de dois satélites. Então isso trata-se de uma solução para a migração para a banda KU, né? A SpeedCast foi a responsável por realizar os testes nos quais foi utilizada aí uma antena de 76cm, que recebeu aí os sinais de banda KU do Staron 70W e Euteusat 65W. Essa combinação aqui, dias atrás eu publiquei um vídeo aqui no nosso canal mostrando esse resultado aqui. Só que eu fiz em cima de uma antena de 60cm. Deu show de bola o sinal. Eu mostrei para vocês, dá para fazer essa combinação aqui tranquilamente, até porque ambos os sinais aqui desse satélite são fortes, tá? Então você pode colocar o 70 de centro e pegar o carona aqui, ó, ao lado, bem coladinho lá, o 65, vai dar um sinal sensacional. Aqui eles dizem, testes SpeedCast, principais características. Focal Point, né? Focal Point, aquele LNB que foca mais, né? Sem conceito de carona, dois LNBs fixos. Eles dizem aqui, sem conceito de carona, dois LNBs fixos, que é esse projeto deles. Mas é como eu estou falando, o carona vai dar o mesmo resultado, pessoal. Vai dar o mesmo resultado. É isso que a gente já pratica, é isso que a gente já faz. Então, essa questão da migração, a gente pode ficar tranquilo, nós podemos ficar tranquilos, que isso aqui não vai afetar para a gente que já tem esse sistema de carona. Dá para fazer, dá para usar tranquilamente. Satélite Eteosat 65 e Staron 70W. Fácil apontamento em todo o território nacional. Fixação em parede ou solo. Aqui ele fala de 60 a 90 cm. O teste foi feito baseado em cima de uma de 76 cm. O teste realizado com o LNB Sinuta Nonobloco Condissec. Então, está aí essa matéria da redação, portal BSD, Lenildo da Silva, que publicou aqui essa nota. Aqui embaixo tem até uns comentários, pessoal comentando aqui. Agora eles inventaram o jeito carona. Olha aqui, o rapaz falou, não estou dizendo? Então, pessoal, é isso que eu estou questionando. A gente já pratica, a gente já faz isso aqui, tá? É uma espécie de carona mesmo. Não tem outra explicação para isso aqui, não. É um projeto, tudo bem. Se vem para somar, seja bem-vindo, né? Que venha. Mas isso aqui a gente já usa, a gente já faz. Espécie de carona, um LNB do lado do outro ali, colado. Funciona de boa, tranquilamente. Tá bom? Gostou? Deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal. Surgindo novidade, eu venho aqui informar e comunicar a vocês. É só para título de informação mesmo sobre esse projeto aí da BrasilSat, que finalizou o projeto da antena Dual Beam. Forte abraço. Tchau, tchau.